Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, assunto importante para você que trabalha aí com impressão de uma maneira em geral. Quando é que eu tenho que sair de uma jato de tinta para vir para uma laser colorida? Já é um investimento maior, não é? Se a gente tiver falado desse conteúdo aí, desse assunto, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo com bastante informação para você. Assiste o vídeo aí. Vamos começar aqui o nosso vídeo, tentar trazer o máximo de informação para você aqui, para a gente bater esse papo. Lembrando de comentar aí, compartilhar, pessoal. Se inscreve no canal. Se apareceu o Hypar aí, clica ali no Hypar para ajudar a gente. Sabe que o YouTube não está mais entregando conteúdo, né? Então, assim, está bem, bem devagar aqui. Falando nisso, é muito natural que as pessoas começam a criar conteúdo aqui e depois vá para o Instagram e fique lá, porque lá é bem mais simples de gravar. Com o telefone na mão você grava, coloca no ar. Daqui a pouco você tem 20, 30, 40, 50, 100 mil visualizações muito rápido. Aqui no YouTube é um baita de um trabalho que dá para a gente fazer um vídeo. Tem que fazer o vídeo, gravar, editar. Aquela coisa toda bem mais demorada, né? E não se tem um resultado como se tem, por exemplo, no Instagram. Então, assim, o YouTube não está entregando mais como entregava o conteúdo. Então, a gente precisa da ajuda da comunidade, da ajuda de vocês. O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Falar um pouco a respeito do processo natural das coisas, né? Não existe isso. A gente sair de uma impressora jato de tinta para vir para uma impressora laser color. Isso não existe. Porque uma máquina não substitui a outra. Elas se complementam, tá? Essa é a verdade. Não tem outro... É isso. Uma máquina, elas se complementam. Uma tecnologia você tem, uma aplicação para ela. Aqui você tem outra. Por exemplo, eu estou para rodar agora 60 álbuns de figurinha, com 60 jogos de figurinha e são 58 figurinhas diferentes. A gente vai rodar numa laser. Vamos cortar, vamos rodar o álbum hoje e as figurinhas e vamos entregar para o cliente hoje. Então, você tem o quê? Uma qualidade de impressão, uma produtividade e você tem um valor diferente. Então, você tem aplicações diferentes para uma impressora laser colorida. Então, se você está começando hoje a trabalhar, e se você ainda trabalha só com uma jato de tinta, independente de qual seja a marca ou modelo, entenda bem. Você vai precisar de uma laser colorida. E quando você comprar uma laser, você vai ver o que ela vai trazer para você de resultado. É o seguinte, quando eu comecei a trabalhar a print art, falando um pouco disso aqui, o que é gráfica rápida? Gráfica rápida consiste em equipamentos digitais para você entregar um material rápido. Porque te permite fazer um material com qualidade em pequenas tiragens. Você vai ver, a gente vai rodar junto aqui o álbum de figurinha e você vai ver a qualidade. Então, 60 álbuns de figurinha já não dá para rodar em um offset. Então, você tem que ir para uma gráfica rápida. Não dá para você ir em uma gráfica convencional, em uma offset, porque não tem como você tirar ali as chapas, o CTP todo, ou que seja fotolito e gravar a chapa. Então, tem que ser equipamentos digitais. Quando a gente começou a print art em 2010, eu comecei trabalhando na sala da minha casa. Então, assim, a gente não tinha dinheiro, não tinha recurso. Comecei trabalhando em casa, coloquei um site. Vou mostrar para você depois, daqui a pouquinho. Vou mostrar logo. Bota aí um trecho da primeira loja, da primeira lojinha da print art, que foi lá na freguesia. Então, você está vendo aí a nossa primeira lojinha lá na freguesia. A lojinha, nesse ponto, ela já estava mais arrumadinha. Isso aí foi em 2012. A gente estava divulgando ali a agenda 2013, calendário 2013. A gente tinha aí esses itenzinhos aí, kit colorido, chaveirinho de acrílico, imã de geladeira, canequinha, essas peças de plástico. A gente já fazia ingresso, pulseira, tinha uma casa de festa do lado. Esses convites a gente fazia na laser. Olha aí, mais convitezinhos aí. A gente fazia sublimação, que eram as canecas. E a gente já tinha também a maquininha de bóton. A gente fazia muito bóton. Então, tinha ali o mostruáriozinho de bóton. A gente fazia camisa também, sublimação. E ali, parte de serviço gráfico, alguma coisa ali de impressão ali. A gente está falando de uma lojinha de 2012. A gente foi para essa loja aí no segundo semestre de 2010. Então, nesse ponto aí, já tinha todo o dinheiro que entrava, que ia sobrando, eu ia investindo, comprando máquina. Então, a gente já tinha uns equipamentos. A loja era pequenininha, mas já estava bem organizadinha. Você tinha ali um balcão. Eu fiz um balcão ali, coloquei um adesivo e tal. Você vai ver aqui de cara a Márcia aí. A Márcia, um computador no balcão. Ela trabalhando ali, atendendo o cliente. Olha aí, a HP9500A3. Uma a Fissure também ali. A guilhotina. Duas Brother 8080. O Adriano ali, a L1800. A máquina de ingresso, a Fargo. E tinha uma plotterzinha de recorte. E nesse ponto aí, a loja já estava... A gente já não tinha mais o que colocar dentro da loja. Então, a gente já começou a pensar em mudar daí. O que a gente vê hoje? A gente vê... Se você for olhar aqui, eu tenho cinco Workforce. Eu tenho uma Laser, uma C458. E eu tenho aqui uma outra Laser Pro. Essa máquina, a gente tem um ano só. Essa máquina aqui, a C1070. E antes dessa máquina chegar, a gente só tinha a máquina da Office. Máquina Laser da Office, eu já tive vários modelos. A gente já teve HP, como eu falei pra vocês. Eu já tive três máquinas da Ricoh. MPC 6501, 65 por minuto. Uma máquina grande. E várias outras PBs também. A gente já teve PB e a gente tem até hoje. Antes de chegar a nossa PB Pro, que é essa aqui atrás, que tá vendo aqui. A gente tinha também máquina PB da linha Office. Então, assim... A gente já teve MP9001, MP9002. São máquinas da linha Office, mas são rápidas, né? Porque a gente precisa pra imprimir também com velocidade, com custo mais baixo. Então, vamos fazer o seguinte. Pra eu não ficar muito tempo falando aqui, a gente vai demonstrar a máquina imprimindo. Demonstrar a máquina imprimindo aqui também a Laser C458. A gente vai fazer a impressão do álbum. Você vai acompanhar aí o álbum, a impressão do álbum aqui na 1070. Eu vou fazer uma unidade aqui pra você poder ver a qualidade. A gente vai fazer duas impressões com o mesmo arquivo pra você ver a qualidade. E conforme a gente for conversando, eu vou falando quais são as implicações de uma. E depois na jato de tinta, pra você que tá começando com jato de tinta, você não ter medo de depois dar o segundo passo. Não tenha medo. Faz parte da evolução da crescente. Uma coisa é você ser um empreendedor. O empreendedor é que tem a mente empreendedora. Que quer empreender, quer conquistar, quer avançar, quer fazer. Ele quer fazer tudo. Mas depois, quando você sai desse estágio de empreendedor, que você começa realmente a empreender, você precisa ser um empresário. Você precisa fazer, gerir os seus recursos, o dinheiro que tá entrando pra você. E você vai ver que você vai numa crescente, melhorando seu faturamento, dando passos maiores, mais largos. E é assim que funciona. Porque se você não tem essa disponibilidade, se você ficar se limitando, você vai passar cinco anos, você vai estar trabalhando sozinho, você e mais uma pessoa. Como tem muitos amigos por aí que estão assim hoje. É errado, Marcelo, ficar com duas pessoas cinco anos? Não é errado. Mas você tá se limitando em algum momento. Você pode crescer, você pode melhorar o seu faturamento, você pode alcançar objetivos que você traçou lá atrás, tendo em vista que todos os objetivos que você tem em mente, você precisa ter ações pra alcançar. Então não é só a meta. Eu tenho uma meta. Pra alcançar a meta, o que eu preciso fazer aqui? E ter disciplina pra ir fazendo aquilo que eu preciso fazer pra alcançar os meus objetivos. Tenha coragem. E vai dando um passo cada vez com o pé no chão. Tá bom? Vamos aqui então imprimir? Vamos aqui. Vamos aqui pra 10,70. Vou imprimir ali, você vai acompanhar ali imprimindo. Frente e verso no Cuxê 170. Cuxê fosco 170. 60 álbuns, formato A3 que fechado. É um A4 com 12 páginas. 60 álbuns ali na sequência, impressão já no frente e verso. Vamos lá. Começamos aqui a impressão do nosso álbum de figurinhas. Aqui, ó. Agora ele vai separando. A gente vai rodar 60 álbuns de figurinhas, tá? Tá rodando aqui. Ó, já vai separando os joguinhos. Terminou aqui, a gente vai levar lá pra trás. Não tem laminação, não tem nada. A gente vai dobrar, grampear e refilar ele. Depois de dobrado e grampeado, ele vai ser refilado. Tá tudo certinho. Agora a gente vai imprimir aqui, ó. O mesmo arquivo. A gente vai imprimir aqui. Só pra você ver aqui a qualidade, na 458. Ó. Alimentação por aqui. Tá imprimindo no formato máximo aqui, que é 32 por 45,7. Linda impressão. Duas. Vai ser a terceira agora ali. Ó, máquina mais lenta. Mas você vai ver que, pra esse material aqui, pra essa gramatura, perfeito. O material vai sair top demais. Ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Muito top. Ó. Vamos lá. Ó. 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 Tchau, tchau. O material já tá pronto lá atrás, já embalado. Bem bacana. Agora eu vou falar um pouquinho das impressoras jato de tinta. O que que acontece? Por exemplo, aqui agora tá imprimindo um material. Tá imprimindo um pouco aqui, ó. E aqui também, tá dividindo nessas duas máquinas. O que que ela tá imprimindo aqui, ó? Envelope. Esses envelopes de igreja, dízimo e oferta, a gente imprime bastante envelope aqui. Por que que vocês imprimem envelope na jato de tinta, Marcelo? Porque é muito mais barato. Não tem como você comparar uma impressora jato de tinta com uma laser. O custo é menor. E você tem, eu tô falando de papel comum aqui em envelope, tá? E eu vou fazer algumas observações só pra você poder entender. Por exemplo, Marcelo, quais são as aplicações pra uma impressora jato de tinta? Independente de qual seja o modelo, porque é claro que se você tem um capital, um investimento pra fazer numa work force, é claro que ela vai produzir mais do que uma impressorazinha de mil reais. Claro, ela é a impressora mais rápida. Só que não significa que ela tenha mais qualidade de impressão. Você pode ter uma maquininha pequena com excelente qualidade de impressão. Só é uma máquina lenta, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Tipo de material que você pode imprimir. Vamos lá. Material, tudo que você for imprimir em papel offset ou sulfite, você tem aqui um custo de impressão muito mais barato na jato de tinta do que na laser. Então o que você vai rodar na jato de tinta? Vamos lá. Miolo de agenda, miolo de caderno, apostila, planner. Tá falando só de papel comum aqui. Até 90 gramas. Envelope, por exemplo, você tem um custo muito mais baixo de impressão no envelope. Você tem aqui, você quer fazer uma ficha, você quer fazer um timbrado, você quer fazer um receituário. Tô falando só de papel comum. Então tudo que você for imprimir em papel comum, a gente vai sempre falar de jato de tinta. Ok? Por isso que a gente fala que uma laser não substitui uma jato de tinta. A laser é um complemento. Tem coisa que você não consegue imprimir também na jato de tinta. Por exemplo, papel coucher. Tudo que você for imprimir de coucher, capa, pasta, um catálogo bacana, uma revista, esse álbum de figurinhas que a gente acabou de imprimir, tudo que você for imprimir em um coucher, você precisa de uma laser. Ah, Marcelo, tem impressora de jato de tinta aí que eu já vi imprimindo em coucher. Não, pessoal. Esquece isso. O que acontece? Impressora, jato de tinta para imprimir em coucher, de duas, uma. Só tem dois caminhos para isso acontecer. Primeiro, uma tinta especial para coucher que não funciona em toda impressora de jato de tinta, só algumas que funcionam. E é muito lento. Você imagina você imprimir um a três em quinze minutos. Como é que você vai ganhar dinheiro assim? Não tem como. Você está entendendo? É muito lento a impressão. Tem que ser muito devagarzinho para a tinta secar, para não bater nos roletes, para não manchar. É muito devagar. Então, e outra situação. Ah, Marcelo, eu comprei aqui um coucher para jato de tinta. Não preciso de uma tinta especial para imprimir o coucher. Significa que esse coucher, ele é tratado. O que significa? Pegaram um coucher, fizeram um tratamento nele com uma cobertura gloss, ele se tornou um gloss. Então, você não está mais imprimindo em coucher. Se você tem um tratamento, você está imprimindo em um gloss, ok? Falando em gloss, já falei para você aqui que uma jato de tinta é excelente. Pega para mim esses blocos aí embaixo, por favor. Pega aí para mim. Se você tem um bloco para imprimir, por exemplo, a gente tem um bloco aqui, ó. Ó, todo no reciclado. Está vendo aqui? Está aqui no mostruário esse bloco. Esse bloco aqui, característica dele. E a aplicação desse bloco, qual é a máquina mais indicada para rodar esse material? Uma jato de tinta. Marcelo, significa o quê? Que eu não posso rodar em uma laser o meu material no papel comum? Você pode rodar e a gente até roda aqui. Quando? Quando é que a gente roda? Quando o cliente quer uma impressão na laser. Porque a impressão na laser, você tem um brilho na impressão, você tem uma qualidade. Ele é uma impressão diferente de uma jato de tinta. A jato de tinta é um papel comum, você tem uma impressão que ela fica fosca, né? Não é que fica ruim, não. Fica ótima a impressão. Só que uma impressão fosca. Então, que papel fotográfico eu posso utilizar nessas impressoras? Vai depender da tinta que você está utilizando. Se você for utilizar uma tinta corante, você pode imprimir em todo o papel gloss, praticamente todo o papel gloss que se tem no mercado. Você pode imprimir ali num gloss promocional, resistente à água, sem ser resistente. Qualquer gloss, praticamente qualquer gloss, você vai imprimir com tinta corante. Como é que eu faço para saber, Marcelo, se a minha tinta é corante ou se é pigmentada? O fabricante precisa indicar isso para você. Se ele não indicar, você vai ver a diferença da cor da tinta. O amarelo da corante, por exemplo, é quase um vermelho. Você nem identifica que é um amarelo. Inclusive, eu fiz um vídeo desse lá no Instagram, tem pouco tempo mostrando os dois ali. Vou botar em cima do meu dedo para você ver aqui, eu mostrando os dois tubinhos. E o amarelo do pigmentado é um amarelo amarelo mesmo. Então, a corante, você tem um problema, que é, se você imprimir em papel comum, ele borra. Se você imprimir num papel gloss resistente à água, você tem o desbotamento. Tinta corante, a vantagem, você imprime em toda a linha gloss. Essa é a vantagem, a pigmentada não vai imprimir em toda a linha gloss, beleza? Só que você tem no papel comum, ele borra, no gloss ele desbota, ok? Vamos para a tinta pigmentada. A tinta pigmentada é mais indicada para esse tipo de material. Impressão de envelope, bloco, talão, timbrado, receituário, tudo isso que eu já falei para vocês. Tudo isso aí é indicado para você, uma comanda de restaurante. Se eu for fazer aí com uma tinta corante, vai botar na mesa, vai borrar. Eu já vi isso, já aconteceu isso comigo já no restaurante. Então, você tem que imprimir na tinta pigmentada. Imprime na tinta pigmentada. Marcelo, para eu imprimir, fotografia. A gente tem uma linha de papel fotográfica para pigmentada, que fica linda a impressão. E a gente vai fazer uma impressão aqui para mostrar para você agora. Enquanto eu estou falando, você está vendo a impressão aí num papel microporoso, brilho, lindo. E a gente tem também o semibrilho satin, que fica lindo também. Então, você tem... Quando a gente vai imprimir aqui uma fotografia num papel microporoso, você já está falando de uma fotografia já com qualidade para durar mais. Então, você tem uma tinta barata e você tem um papel mais caro. Acabei de falar para você ali que na jato de tinta você tem um custo menor para impressão de papel comum e você tem também menos produtividade. Então, nesse vídeo aqui, eu quero te dar um alerta. Primeiro, não coloque nenhum desses substratos na sua impressora laser. Nenhum deles. Hoje em dia, você vê as pessoas colocando de tudo na laser, né? Sem a preocupação de estar danificando o equipamento. Mas a verdade é que se você usar uma mídia plástica, por exemplo, aqui eu tenho vinil prata, vinil holográfico, vinil branco, vinil transparente leitoso, vinil transparente. Nenhum desses materiais aqui eu posso te indicar para você colocar na sua laser, porque tem tratamento e vai dar problema. Uma hora vai dar problema. Vamos supor que você imprime. Ah, Marcelo, eu já imprimi em papel gloss com a laser. Legal, vai imprimir. Mas quando der problema, você vai chorar, porque suprimento da laser, peça da laser é tudo muito caro, né? Então, você tem que colocar material adequado. Por exemplo, ah, é qualquer BOPP que eu posso botar na minha laser? Não. Por exemplo, eu uso papel aqui na laser ou cola acril. Legal, só que eu não uso BOPP, porque o BOPP que eles têm lá, se você for perguntar ao fornecedor, isso já deu problema, pessoal. Isso já deu problema. Se você pegar, ligar para lá, para a cola acril, falar assim, o BOPP de vocês e posso colocar na laser, eles vão te informar e falar não. Então, é isso. Todos os papéis aqui funcionam para tinta pigmentada? Não, só alguns. Todos funcionam com corante? Sim. Todos funcionam com corante. Legal essa informação, né? Então, se você quiser mais informações a respeito só de jato de tinta, a gente vai fazer um vídeo só falando isso aqui, tá bom? Já está no canal. É só você voltar e assistir um vídeo anterior a esse aqui. Vamos voltar lá para a gente continuar falando de laser e de jato de tinta. Então, a laser, ela não substitui uma jato de tinta. Na verdade, elas se complementam. Tem trabalho que não tem como você fazer numa jato de tinta. E tem trabalho que é melhor, muito melhor você fazer numa jato de tinta. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma sequência, uma série aqui de workforce aqui em cima para atendimento rápido no balcão. A gente tem aqui atrás, ó, uma Enterprise, uma 20590, que a gente está imprimindo muito nela. É uma máquina muito boa para imprimir miolo, para imprimir colorido, apostilinha, miolo colorido, miolo de caderno, miolo de agenda. Inclusive, a gente está imprimindo nela o material com essa característica, né? Não estou conseguindo imprimir envelope nela ainda, pessoal. Envelope nela aqui, ela está imprimindo muito bem, mas ela está sujando a ponta. Mas em breve a gente vai acertar. E aqui, ó, tem aqui, ó, jato de tinta, que é uma T3150. Do lado ali tem uma 586, que ela chegou antes da Enterprise, ajudava a gente a fazer as impressões aqui de miolo. Então, assim, do lado de cá a gente tem as lasers. A gente tem aqui uma laser, uma 458, que você viu o material. Então, assim, uma evolução natural seria sair do equipamento desse aqui e vir para um equipamento desse aqui, que é uma C1070, que é um equipamento de entrada da linha Pro. A gente está falando de equipamento aqui, você vai encontrar aí na casa de 15 a 18 mil. Usado, revisado, né? Acredito que seja isso. De 15 a 18 mil, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. A gente está falando aqui agora de um equipamento na casa de 80 a 85 mil. Esse equipamento está bem completinho, está com jogar vetões, RU, finish, equipamento está bem completinho. Mas é um equipamento que te dá uma diferença de produtividade muito grande, né? Então, assim, você já está indo para um outro nível. Então, quando você está trabalhando com a jato de tinta, está começando a trabalhar, tenha na sua mente, na sua cabeça, que você, que esse tipo de equipamento aqui é um equipamento que você vai precisar dele. Você vai precisar desse equipamento. Depois, quando você já tiver volume, já estiver indo já para um outro nível, você já começa já a pensar num equipamento desse aqui da linha Pro. Porque eu acredito que seja o futuro de toda a gráfica rápida, um equipamento Pro desse aqui. A gente vive num país que é um país que é tudo muito difícil de se conseguir as coisas, né? De se comprar equipamento. É tudo muito difícil. A gente está falando aqui, ó, aqui atrás, ó, esse equipamento aqui, ó. Você está vendo a Mi Mac imprimindo? Não sei nem se está dando para ver daí. Aqui atrás, essa máquina tem... A gente tem 10 anos esse equipamento. A gente comprou esse equipamento em 2014. Pagamos 62 mil nesse equipamento. Então, assim, a gente tinha 4 anos de empresa. Então, o que que te falta hoje? O que que está faltando para você, para você crescer e evoluir? Acreditar. Não se deixe travar, ficar bloqueado ou achar que você não vai conseguir. Você precisa primeiro acreditar, porque acreditar é o primeiro ponto. Se você não acreditar, nada acontece. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tá bom? Se inscreve aí no canal. Se você não é inscrito no canal, compartilha. Deixa o seu comentário aí. E vamos aí para o próximo vídeo. Assiste na sequência aqui no canal. Tem uma playlist que a gente colocou aqui embaixo. Vê os vídeos aqui do canal. Se você não assistiu ainda, muito conteúdo bacana para você. Um grande abraço. Tchau. Tchau.